Oi gente, eu sou Maria Ferreira do blog Trações de Maria e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês brevemente sobre a escritora Elisabeth Alcefedo e sobre o seu livro, agora que ele se foi, publicado pela editora nacional. Mas antes de começar esse vídeo, já quero te lembrar de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito e também compartilhe esse vídeo para chegar a minhas pessoas e assim o conteúdo ser mais entregue. A Elisabeth Alcefedo é uma das escritoras mais conhecidas de YA contemporâneas. Ela escreve sobre temas como autoaceitação, sexismo, racismo, sexualidade, identidade cultural, identidade social. E os seus livros receberam mais de 25 prêmios literários ao longo dos anos. A Elisabeth Alcefedo é uma escritora norte-americana de origem dominicana e ela se identifica como afro-latina, vem de uma família bastante católica e isso é uma coisa que aparece bastante nas suas obras. Ela também é campeã nacional de slum, poesia falada, não sei se vocês conhecem, mas é essa categoria de poesia falada. E ela já performou em lugares como o Madison Square Garden, o Lincoln Center, detalhe que também aparece em muitas das suas obras, essa questão da declamação de poesia, da poesia falada. E apesar da Elisabeth Alcefedo ser conhecida no Brasil pelos seus livros, por três livros, na verdade, que são A Poeta X, Em Fogo Alto, e esse daqui, Agora Que Ele Se Foi, ela também tem publicações e antologias de contos e de poemas. E a Elisabeth Alcefedo não usa o talento dela só pra escrita. Ela também atua como narradora de audiobooks e, como já falei aqui pra vocês, como declamadora de poesia aí, como um slummer. E vídeos da escritura já apareceram em diversos sites, em grandes sites, e é muito fácil de achar vídeos dela declamando aí pela internet afora, inclusive em dia. E agora eu vou te dar cinco motivos pra você ler o livro dela, Agora Que Ele Se Foi. E o primeiro motivo é que a gente tem aqui protagonistas com nomes diferentes e bastante bonitos, eu acho que é uma característica que chama bastante atenção. Então aqui as nossas protagonistas são a Camino e a Jaira, que são duas irmãs. Então o livro tem como principal trama justamente isso, essas duas irmãs que vivem em países diferentes, elas têm um pai em comum e não sabem disso. Então uma vive na República Dominicana, a outra vive em Nova York e em um determinado dia acontece um acidente aéreo em que o pai delas está e aí ele acaba falecendo e é quando elas descobrem que são irmãs e elas têm uma realidade totalmente diferente. Enquanto uma vem de uma realidade totalmente humilde, de simplicidade, a outra vem de uma realidade totalmente diferente, oposta, com a riqueza. Então elas vão aprender a lidar com esse luto e a lidar com essas novas informações sobre elas. E esse é justamente o segundo motivo pra você ler esse livro. As duas protagonistas vêm de uma realidade totalmente diferente, de uma classe social, de uma questão geográfica e de uma questão cultural totalmente diferente. E ter essa questão desenvolvida sobre a questão de raça, a questão cultural, é fazer com que esse livro seja bastante fluido, uma leitura bastante fluida e interessante para quem está lendo. E aí a gente chega no terceiro motivo, que é justamente a forma como esse livro, como essa história é contada, na verdade. Porque é um livro de ficção, é uma trama aí de ficção, mas que é contada em formato de versos, então ele tem essa forma aí totalmente nova, pouco convencional para nós leitores brasileiros, mas que eu acho que super funciona e que torna a narrativa também super fluida. E aqui a gente vai ter o retorno da escritora para a escrita em versos, depois de Fogo Alto, que é o seu romance escrito e narrativa mesmo. Então o primeiro livro dela, que é o Poeta X, é escrito em versos, a história é contada em versos, aí vem o Em Fogo Alto, que é uma narrativa em prosa mesmo, e aí ela retorna para versos aqui no Agora que ele se foi. E o quarto motivo é que aqui a gente vai ter representatividade lésbica, negra e latina, principalmente através da personagem Yahaida e da sua namorada Drey. E o acidente de avião que acontece aqui é baseado em um acidente real, que acontece dois meses após o ataque às Torres Gêmeas, em 2001. Então o voo da American Airlines 587 realmente caiu, aconteceu na vida real, ele caiu poucos minutos, minutos após a decolagem, e saber disso confere muito mais realidade à narrativa, e também muito mais seriedade em saber aqui sobre essa história. Então esses são os motivos para você ler esse livro, espero que você tenha gostado de conhecer alguns fatos aí, breves fatos sobre a autora, conhecer um pouco mais sobre essa história. E se você ficou com vontade de ler esse livro, eu quero te fazer um convite muito especial. Agora no mês de março de 2022, o meu clube, o Clube Impressões, que é um clube de leitura aí do Impressões de Maria, vai fazer essa leitura, então uma leitura coletiva, e você só precisa se inscrever, fazer uma pequena contribuição no valor acessível e a sua escolha que caiba no seu bolso. E quem se inscrever vai receber aí o cronograma de leitura, vai participar de discussões no nosso grupo do Telegram, vai também participar de sprints de leitura para você se incentivar e trocar com outras pessoas. E além disso, vai ter uma discussão final sobre esse livro e uma live aqui no YouTube. E vai ser ótimo, as pessoas que participam do clube gostam muito e seria ótimo ter a sua companhia junto com a gente. Esse é um livro que estou bastante empolgada para ler e conversar com vocês. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, novamente, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo, então. Tchau, tchau!